Uma chuva que cai E ama a minha alma Uma chuva que vem Na cruz de Jesus Este sangue que entra Nas minhas veias Que me faz conhecer Quem é o meu Pai Pelas suas feridas Eu pude ser sarado Este sangue tem poder Deixe o medo de lado Pelas suas feridas Eu pude ser sarado Este sangue tem poder Deixe o medo de lado Deixe o medo de lado Chuva de sangue Chuva de sangue Eu sinto aqui cair Lama a minha alma E cura o vencer E cura o vencer Sangue de Deus Sangue de Deus Que me fez Filho do Seu Meu Deus Meu Deus Tenho código Do Filho de Deus 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 Deus que me fez, Filho de Seu Meu dedo de arte e o código do Filho de Deus Chuva de sangue, eu sinto aqui cair Lava a minha alma e cura o meu ser Sangue de Deus que me fez, Filho de Seu Meu dedo de arte e o código do Filho de Deus Aleluia!